Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, que a graça e a paz estejam com você e também com a sua família. Um ótimo domingo para todos, espero que todos estejam bem, com saúde, que Deus continue te dando paz e muita alegria, é o que eu desejo a todos vocês. Hoje estamos aqui para fazer o quarto vídeo da série de vídeos sobre o Espírito que vem de Deus. Pelo menos aos domingos a gente sempre traz até você um conteúdo diferente, um conteúdo para que as pessoas possam conhecer mais sobre os mistérios da Bíblia, aquilo que realmente para muitos é incompreensível, mas o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos traz a verdade. Ele nos traz à tona tudo aquilo que para muitos é um mistério, tá certo? E para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira, eu sou um ex-pastor do sistema religioso, eu conheci a graça de Deus e hoje eu gostaria de poder compartilhar com você o quarto vídeo falando sobre o Espírito. Como nós já falamos nos vídeos anteriores, Espírito, a tradução da palavra Espírito do hebraico, ela quer dizer huar, que vem de respiração, sopro de vida, inspiração, aquilo que nos move, aquilo que vem para nos fazer movimentar, que vem de Deus para que todos os seres possam adorá-lo. A adoração que também quer dizer trabalho, vem de avodá, quer dizer trabalho. Então, Deus cria todas as criaturas, os seres, e coloca neles o Espírito para que eles possam se movimentar, para que eles possam adorá-lo, cultivar, prestar um culto a ele, como nós já tínhamos falado. E no vídeo anterior nós estávamos falando um pouco sobre a história de Israel. Falamos dos juízes, falamos do primeiro rei de Israel, o rei Saul, e eu quero dar continuidade a este assunto hoje, inclusive até fiz aqui um... eu coloquei no papel aquilo que eu ia falar justamente para poder ter uma organização nas palavras aqui, e a gente vai entrar hoje num assunto muito interessante, a gente vai falar sobre Davi. Davi, com certeza, é um dos personagens mais importantes da história de Israel. E Davi tem um significado, a história de Davi tem um significado importantíssimo, para que a gente possa entender como que age o Espírito de Deus, como que o Espírito, ele se move na pessoa para levá-la à intenção. As intenções do coração é que fazem a distinção entre aquele que é conduzido pelo Espírito, aquele que é flexível e aquele que é carnal, que é deste mundo, que só pensa em si próprio, só pensa nas suas próprias vontades, e isso faz toda a diferença na história bíblica, está certo? Então, para a gente entender mais sobre a ação do Espírito de Deus nos escolhidos, é importante entendermos a história de Davi. Eu convido a você que ainda não assistiu os outros vídeos, assistir os outros vídeos que foram feitos, o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo, nós estamos no quarto. E a pergunta que fica, quando eu falei no vídeo anterior, que Saúl havia sido escolhido por Deus, a gente vai citar um pouco da história, eu sei que são muitos detalhes, se a gente fosse aqui falar, ficaríamos aqui horas e horas falando os detalhes das histórias de Israel, mas, quando Deus escolhe Saúl por causa do povo, na verdade, o povo insistiu, o povo pressionou Samuel, porque Samuel era o profeta, os filhos de Samuel estavam indo por um caminho errado, então o povo pressionou Samuel, porque eles queriam ser uma nação como as outras nações, e Deus pede que Samuel escolha um homem. Samuel vai lá e Deus mostra para Samuel a Saúl, escolhe Saúl. Só que Saúl, com o decorrer da sua caminhada, com o decorrer do tempo, sendo escolhido por Deus para ser o rei de Israel, ele passou a se corromper, ele passou a não dar mais ouvidos à voz de Deus, ele passou a se tornar rígido, inflexível, ele não se tornou submisso à vontade de Deus, ele queria atender às suas próprias vontades, se tornou um homem totalmente arrogante, prepotente, e Deus escolhe Davi. Mas a pergunta que fica, na verdade, é uma pergunta que abre muitas vertentes para a resposta, por que Deus escolheu Davi? O que Davi tinha de diferente? Por que Deus viu Davi? E isso nós vamos ver aqui. Isso nós vamos ver aqui. Por que ele foi diferente do seu antecessor, Saúl? Qual era a diferença básica entre Davi e Saúl? E isso é importante porque eu não estou falando para você hoje aqui necessariamente do evangelho da graça, porque a graça de Deus só começa a partir do instante que Deus envia a salvação aos judeus na pessoa do Senhor Jesus. Estou contando para você aqui, nós estamos explicando como que age o espírito humano e como que o espírito de Deus, ele também influencia, qual o objetivo do espírito de Deus. Então estamos usando a história de Davi porque Davi, ele teve características, ele teve algo que para nós é importante a gente observar. Então houveram qualificações e comportamentos de Davi que faz muita referência para a nossa atitude como pessoa, como cristão. Então assim, Saúl havia sido escolhido por Deus, mas ele desobedeceu, ele começou a se inclinar para a sua própria vontade, começou a fazer aquilo que ele achava ser o certo, ele se tornou um homem orgulhoso, como eu falei, um homem prepotente. O espírito de Deus que estava dirigindo, conduzindo, guiando Saúl, não encontrou nele mais essa submissão, não encontrou nele mais o espaço para agir nele. Então o espírito de Deus saiu de Saúl e, consequentemente, por conta disso, um espírito mau veio para atormentá-lo. Nós lemos isso no texto, no vídeo passado, escrito em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, você vê isso. E é nesse preciso momento, é nesse momento que a figura de Davi começa a aparecer. Na verdade, como eu falei para você, Deus não faz nada por acaso. Eu não acredito em coincidências, eu acredito que tudo está sendo feito, tudo acontece dentro de um grande plano vindo de Deus. Então, quando Saúl estava corrompido no seu pensamento, nas suas intenções, Deus já havia escolhido um homem. Deus já tinha escolhido um homem para que ele pudesse substituí-lo. Naquele episódio que nós lemos no vídeo anterior, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 15 ao 23, quando está escrito que Saúl pediu que os servos buscassem um homem para que pudesse acalmar o coração dele. Os próprios servos de Saúl, eles indicaram Davi, aquela indicação dos servos de Saúl não foi uma simples indicação. Deus já estava trabalhando ali para que Davi pudesse já ter espaço no reinado de Saúl. Ou melhor, que Davi pudesse substituir Saúl. Deus já estava trabalhando. Então, vamos ler novamente aquele episódio, livro de 1 Samuel. Se você tem a sua Bíblia, abra, por favor. 1 Samuel, capítulo 16, verso 15, diz assim. Então os criados de Saúl lhe disseram, Eis que agora um espírito mau da parte de Deus te atormenta. Quer dizer, os próprios empregados, servos de Saúl, viram que havia um espírito mau que atormentava Saúl. E esse espírito mau, ele só estava ali pela permissão de Deus, porque Saúl era um homem corrupto. Era um homem que já não obedecia mais, já não se inclinava mais, já não ouvia mais a Deus. Então, diz assim. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. ou lira, né, como em algumas traduções, né, harpa ou lira. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saúl aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços, e disse, Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. E Saúl enviou mensageiros a Jessé, dizendo, Envia-me, Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e odre e um cabrito, e enviou-os a Saúl pela mão de Davi, seu filho. Então Davi veio a Saúl e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pagém de armas, aquele que cuidava das armas de Saúl, né. Então Saúl mandou de cera dizer a Jessé, Deixa Davi ir aqui comigo, porque achou graça aos meus olhos. Quer dizer, eu me agradei dele. E sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tocava a harpa, e a tocava com a sua mão, então Saúl sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito mal se retirava. Como eu ouvia falado para você no vídeo anterior, não existe nenhuma obra do acaso, não existe obras do acaso, pelo contrário, Deus já tinha um mover, Deus já tinha visto um mover da parte de Davi, algo diferente em Davi, no interior de Davi, quer dizer, a sua intenção, a intenção de lhe agradar, um coração disposto, de servi-lo, de prestar um culto, um trabalho, uma adoração, então Deus já tinha visto isso em Davi. Ao contrário das más intenções do rei Saúl, que fizeram ele ser rejeitado por Deus, Saúl foi rejeitado por causa das suas arrogâncias, nenhuma flexibilidade, ou submissão, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, eu já falei até em outros vídeos, uma pessoa dura, uma pessoa rígida, ela jamais será guiada pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele não se move em uma pessoa rígida, mas em uma pessoa quebrantada, o que é uma pessoa quebrantada? A palavra quebrantada, ela vem do significado fraco, pouca força, uma pessoa que está submissa, uma pessoa que está em rendição, é uma figura de rendição, é uma figura de se permitir levar, conduzir, quebrantado é você estar permitido, está se permitindo conduzir, é você estar fraco, é você estar como se você estivesse se rendendo, como que uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, vai se render, ela nunca vai se render, ela nunca vai admitir que precisa de ajuda, ou que no caso aqui, precisava de Deus, o rei Saul se sentiu o rei de Israel, se sentiu o soberano de Israel, e isso fez muita diferença, porque Deus não conseguiu mais agir em Saul, então por conta disso, o Espírito de Deus, ele se retirou de Saul, e Davi foi escolhido para substituí-lo, quando aconteceu, preste muita atenção no que estou falando para você, nós lemos agora o episódio, que Saul pediu que chamasse alguém para tocar lira para ele, ou harpa, para ele poder se acalmar, porque o Espírito mau já estava atormentando ele, mas nesse episódio, Davi já tinha sido escolhido, Davi já tinha sido selecionado, eu falei para você, Deus quando viu em Saul, uma intenção diferente, ele já tinha preparado um homem, já tinha visto outra pessoa, com uma intenção totalmente oposta, vamos ler antes desse episódio lá, 1 Samuel capítulo 16, no verso 1, diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Gesséu, o Belemita, porque dentre seus filhos, me provide um rei, disse Samuel, como irei eu, pois Saul o saberá e me matará, olha só, você vê que a condição de Saul, era tão grave, era tão séria, que ele não admitia, que outro rei pudesse nascer, ele não aceitava mais a vontade de Deus, e a pessoa quando ela não tem o espírito de Deus, dentro dela, ela pode até mostrar para os outros que tem, esse é ungido, olha como ele é ungido, olha como ele é um, ele foi escolhido, mas quando a pessoa perde o foco espiritual, o trabalho celestial, quando ela não presta mais uma adoração, ela começa a se sentir dona da verdade, ela não aceita que a vontade de Deus seja feita na vida dela, mesmo que ela tenha que perder, mesmo que ela tenha que perder a sua posição, no caso de Saul, Saul se tornou tão orgulhoso, tão prepotente, que ele não aceitaria, que Deus estivesse preparando outro para o lugar dele, não aceitaria, a posição de Saul, o status de Saul, era mais importante que tudo para ele, então Samuel, o profeta Samuel, estava até com medo, vamos dizer assim, como é que eu vou Senhor, se eu for, ele vai mandar me matar, se souber que eu fui escolher um rei, então, disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor, convidarás Gessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar, fez, pois, Samuel, o que disseram o Senhor, e veio a Belém, cidade natal de Davi, onde Davi nasceu, saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda? respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício, santificou ele, a Gessé, e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício, sucedeu que, entrando eles, quer dizer, quando eles entraram lá na casa, de Gessé, viu a Eliabe, Saúl, viu o irmão de Davi, e disse consigo, disse dentro dele, pensando, certamente, está perante o Senhor, o seu ungido, você tem que observar, meu irmão, minha irmã, essa reação de Samuel, observando o irmão de Davi, ele teve a primeira impressão, baseado, na escolha, que Deus havia feito, por Saúl, Saúl, que era de família rica, e tinha um grande porte físico, a Bíblia, a história, antiga, diz que Saúl, era um homem, de família rica, e tinha uma altura, um homem muito alto, um porte físico, diferente dos demais homens, de Israel, você pode abrir, se você quiser, conferir isso, em 1 Samuel, capítulo 9, está escrito assim, verso 1 e 2, depois você pode ver isso, havia um homem, de Benjamin, rico, e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerró, ou Zerror, bisneto de Becurate, e trineto de Afia, ele tinha um filho, chamado Saúl, jovem de boa aparência, sem igual, entre os israelitas, o mais alto, batia nos seus ombros, então, Saúl, Saúl, Saúl era de uma família rica, família rica, e ele era o homem mais alto, que os demais homens, como nós lemos agora, aqui em 1 Samuel 9, está escrito, que ele era, descendente, de uma família rica, e influente, e Saúl, está escrito aqui, ele era um jovem, de boa aparência, sem igual, entre os israelitas, o mais alto, os mais altos, batiam nos seus ombros, quer dizer, os homens mais altos, batiam no ombro dele, então, ele era um homem, que tinha uma altura, uma aparência, quer dizer, você repara, que na própria escolha, de Saúl, já fica nítido, que, ele era uma pessoa grande, de grande influência, e, o próprio Samuel, sabia disso, Samuel, e Israel, já sabiam, dessa influência, você também, observa lá, no livro de 1 Samuel, também, capítulo 9, verso 19, 20, quando está escrito assim, olha quando Samuel, fala para, para, para Saúl, quando ele, ele fala assim, respondeu Samuel, eu sou vidente, vá na minha frente, para o altar, pois hoje, você comerá comigo, amanhã cedo, eu contarei a você, tudo o que quer saber, e te deixarei ir, quanto as jumentas, que você perdeu, há três dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas, e a quem pertencerá, tudo o que é precioso Israel, se não a você, e a toda a família, de seu pai, então, a escolha de Samuel, foi muito diferente, aquela ocasião, aquela situação, da perda, das jumentas dele, fez com que ele, pudesse ser conduzido, até Samuel, então Samuel falou, olha, todo mundo sabe, que a sua família, é uma família influente, rica, todo mundo sabe, de que você, vem de uma família rica, então, Saúl, tinha muita influência, de uma família rica, então, quando, voltando à questão, quando Samuel, olhou para Saúl, ele viu, oh, perdão, quando Samuel, olhou para o irmão de Davi, Eliabe, como nós tínhamos lido, no texto, agora há pouco, ele viu em Eliabe, o mesmo porte, talvez a mesma aparência, o mesmo tipo físico, que ele havia visto, em Saúl, vamos voltar ao texto aqui, 1 Samuel 16, verso 7, porém, o Senhor disse a Samuel, quando Samuel falou, olha, certamente, esse aqui o Senhor vai escolher, não atenteis para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê, como vê o homem, o homem vê o exterior, porém, o Senhor, o coração, o coração, quando Deus aqui fala com Samuel, ele fala das intenções, eu vejo o que está dentro dele, o que motiva ele, o que o movimenta, o que o, a pessoa quando está disposta a viver para algo, motivação, ela vem de quando você está disposto a viver para alguma coisa, então, Deus, via no interior, vê, na verdade, no interior, de cada um de nós, as nossas motivações, as nossas intenções, e foi o que ele tinha visto, em Davi, na ocasião, diz assim, então, chamou Gessé, a Nabinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor, então, Gessé fez passar a Samar, porém, Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor, quer dizer, Gessé pegou os filhos, foi fazendo passar um por um na frente dele, mas, todos estavam sendo rejeitados, assim, fez passar Gessé, os sete filhos de Ande e Samuel, porém, Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu eles, não escolheu a este, perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apassantando as ovelhas, quer dizer, talvez, a gente puder conjecturar, aqui na cabeça de Gessé, não era, o que Samuel procurava, estava ali naquela casa, estava com aquelas pessoas reunidas, estavam ali, então, na cabeça de Gessé, o que o Senhor procura está aqui, ele jamais imaginaria, Gessé não imaginaria que, Samuel estaria atrás, ou pelo menos Deus estaria procurando, através de Samuel, o seu mais novo, o seu mais moço, e diz aqui, ele respondeu, disse, pois, Samuel a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, sem que ele venha, então mandou chamá-lo, e fez-lo entrar, era ruivo, de belos olhos, e de boa aparência, disse o Senhor, levanta-te, e unge-o, pois este é ele, tomou Samuel o chifre do azeite, e ungiu-o, no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, se apossou de Davi, então Samuel se levantou, e foi para Ramá, então daquele dia em diante, Davi passou a ser conduzido, pelo Espírito de Deus, Davi passou a ser guiado, pelo Espírito de Deus, e você vê em sequência, esse episódio, o que aconteceu lá com Saul, que nós lemos no vídeo anterior, e no início do estudo, quando Saul, o Espírito de Deus, havia se retirado de Saul, e o Espírito maligno, começou a atormentá-lo, você lê depois isso, quer dizer, daquele momento em diante, Davi passou, eu vou falar de uma maneira, mais clara para você, para você entender, naquele momento em diante, Davi passou a ser, fazer uma analogia com a gente, vamos trazer para os nossos dias, hoje é diferente, um pouco, você vai entender, com os próximos estudos, como que o Espírito de Deus age, porque o Espírito Santo, ele vem hoje, ele vem da parte de Deus, para um propósito, para um objetivo, como também vinha antigamente, ele trabalha do mesmo jeito, só que hoje recebemos, a oportunidade, de ter o batismo, com o Espírito Santo, chamado selo, porque o selo, é uma identificação, isso nós vamos falar futuramente, mas, uma coisa que é bonita, da gente poder dizer, uma comparação, que é linda de se falar, você vê que Davi, tocava a harpa, para acalmar Saul, Davi usava um instrumento, para acalmar Saul, e, daquele momento em diante, Davi ia ser, nas mãos de Deus, um instrumento, Davi ia ser, uma lira, nas mãos de Deus, ia ser uma harpa, nas mãos de Deus, para um propósito, para um objetivo, é claro que, que, vieram anos depois, vieram, muitas circunstâncias, como eu falei para você, a história de Davi, é muito, muito longa, e cheia de detalhes, e cheia de observações, interessantes, de situações, que Davi passou, de fraqueza, momentos, em que ele passou, de dificuldade, momentos, em que ele mostrou, o quão ele era grato, eu vou poder citar, algumas observações aqui, talvez, eu não vou poder citar, todas elas, porque são, muitos detalhes, a gente ficaria, horas, fazendo vídeos, e vídeos, o objetivo, do vídeo, objetivo, do estudo, é que você entenda, a diferença, do espírito, que vem de Deus, e as vontades, humanas, as vontades, carnais, o que faz, uma pessoa, se tornar carnal, e o que faz, uma pessoa, como que Deus, observa, e conduz, uma pessoa, como age, o espírito, da pessoa, o nosso espírito, que Deus deu, para ficarmos vivos, e, o espírito, de Deus, que age, com o nosso espírito, que nos assopra, que nos conduz, numa direção, numa direção, reta, numa direção, que vá direto, para a eternidade, que conduz, o ser humano, a um caminho, de, ter, uma nova vida, em Cristo, então, eu estou usando, esses exemplos, que nós vamos falar, muitos outros, saindo, da história de Israel, passando, pelo, pela história, do Senhor Jesus, até os dias atuais, para você compreender, então, talvez, eu não fale, todas as coisas, que aconteceram, com Davi, mas, as mais importantes, ou pelo menos, as que eu considero, que sejam pontuais, eu vou citar aqui, Davi, inclusive, eu lembro, de episódio, inclusive, que, Davi, foi até, instigado, por Satanás, Satanás, instigou, Davi, a Davi, deixar de confiar, em Deus, para confiar, em si próprio, Davi, foi instigado, a fazer, levantar um censo, contra, contar, os seus soldados, porque Davi, antigamente, Davi, ele confiava, totalmente, em Deus, ele confiava, no Espírito, sempre confiou, na direção, do Espírito, que estava, conduzindo ele, então, Davi, sempre confiou, Davi, nunca se preocupou, se tinha mais, tinha menos soldados, se tinha condição, se era rei, ele queria, agradar a Deus, prestar um culto a Deus, sempre, sempre, Davi, presta atenção, que eu vou dizer para você, Davi, diferente de Saul, ele não se considerava um rei, Davi, não se considerava, necessariamente, o soberano de Israel, Davi, tinha o Senhor, como soberano de Israel, e ele, como seu servo, e isso, faz muita diferença, na vida, de qualquer ser humano, quando o ser humano, ele deixa de achar, que ele é o soberano, de suas próprias vontades, e ele coloca a Deus, como seu soberano, inclusive, é, é muito difícil, a gente poder dizer isso, porque, o Espírito de Deus, eu até escrevi aqui, num, num papel, coloquei aqui na, para a gente poder se, e, e, lembrando das, das referências, é, é bom a gente destacar, a essência, o que motivava Davi, o que movia Davi, e isso que é importante, pessoal, você entender, o que que move uma pessoa, o que que estimula uma pessoa, o que que incentiva uma pessoa, o espírito da pessoa, quando uma pessoa, entenda bem, ela, ela vive, e ela reconhece a Deus, como seu Senhor, como seu Salvador, ela tem dentro dela, essa inclinação, para o Espírito, ela, no geral, no geral, ela tem esse reconhecimento, porque, existe, da parte da pessoa, um reconhecimento, não, eu reconheço, que a vida vem de Deus, eu reconheço, que sem ele, eu não sou nada, existe uma gratidão, na pessoa, um sentimento, de gratidão, de submissão, quer dizer, esses atributos, geram na pessoa, um arrependimento, uma consciência, Davi, passou por muitas coisas, Davi, teve fraquezas, teve momentos, terríveis, na história de Davi, de Davi, ter feito coisas, movido pela sua própria vontade, Davi, teve momentos, de fraqueza, em que Davi, se deixou conduzir, pela sua própria vontade, carnal, a vontade, sua carnal, inclusive, fazendo coisas, até premeditadas, Davi, fez coisas, até premeditadas, quando ele, por exemplo, foi o episódio, digamos, mais marcante, de todos, quando Davi, manda, Urias, para a guerra, para a frente, de batalha, um dos seus, principais amigos, de combate, ali, para ficar, com a mulher dele, Davi, queria, Bertseba, e mandou ele, ficar feito premeditado, ele queria, atender a sua vontade, Davi, queria, atender, suas vontades, carnais, ele esqueceu, de olhar, para a vontade, de Deus, Davi, infelizmente, pagou, por isso, porque, você precisa, compreender, que quando você, faz algo, para atender, a sua própria vontade, humana, você pode, ter certeza, absoluta disso, quando você, faz algo, visando, simplesmente, seus próprios, interesses, você, paga, um preço, por isso, você, pode, ficar certo, disso, o que o homem, semeia, ele colhe, o que o homem, semeia, ele colhe, porque, o que Davi, semeou, ele, colheu, Deus, ele, ele é misericordioso, Deus, ele, tem, com ele, a grandeza, a misericórdia, para perdoar, mas, ele, não, vai livrar, você, de colher, as consequências, se você roubar, você, está, se colocando, você, está, se sujeitando, você, está, abrindo, espaço, para você, ser preso, se você, fizer uma coisa errada, você, vai pagar, por isso, então, Davi, fez algo, se deixou, levar pela sua vontade humana, diferente de Saúl, porque Saúl, o rei Saúl, fazia muitas coisas erradas, mas Saúl, não, se, arrependia, Saúl, não se arrependeu, não se arrependeu, não se arrependeu, ele não reconhecia, não havia, essa gratidão, porque o erro do ser humano, todos nós erramos, mas o reconhecimento, é outra coisa, o que salva uma pessoa, a salvação, ela vem pelo reconhecimento, o arrependimento, é o reconhecimento, lembra do ladrão na cruz, cometeu vários crimes, e ele disse, eu cometi muitos crimes, eu cometi muitos erros, eu mereço, estar pagando por isso, mas este homem, ele não fez nada, e chamou Jesus de Senhor, Senhor, lembra-te de mim, quer dizer, ele reconheceu, e por conta, dessa, desse sentimento, de reconhecimento, que ele foi salvo, Davi, ele tinha isso com ele, ele errou, muito seriamente, pagou muito, até o último dia da vida dele, Davi pagou por isso, mas ele reconheceu, ele teve essa, esse sentimento, de reconhecimento, de gratidão, e ele tinha, a maior de todas, as preocupações, preste atenção, você que está me assistindo agora, Davi tinha, a maior de todas, as preocupações, que, se a gente puder trazer, para a gente, deve ser, a nossa preocupação, hoje, a nossa preocupação, hoje, ela deve ser, a preocupação, única, e exclusiva, de manter, a nossa vida limpa, diante de Deus, manter, as nossas vestes, limpas, manter, a nossa consciência, limpa, manter, as vestes, limpas, significa, você está sempre, disposto, está sempre, pronto, para se permitir, guiar, pelo Espírito, o Espírito, de Deus, ele, sempre, está, querendo, movimentar, os seus servos, os seus filhos, mas, é necessário, que você, mantenha, suas vestes, limpas, a diferença, entre Davi e Saú, é que Davi, perdão, Saú, sujou, suas vestes, manchou, a sua imagem, as suas vestes, e não se preocupou, em limpá-la, em remover, a impureza, porque Davi, cometeu o erro, Davi, sujou a sua imagem, mas, por outro lado, ele, limpou, pediu que Deus, limpa-se a sua, a sua imagem, inclusive, Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, é, capítulo 9, verso 8, Salomão, ele disse, ele deixou, uma, uma, um versículo, escrito assim, em todo o tempo, olha só o que Salomão diz, Salomão, com certeza, filho de Davi, ele, sabia dessa importância, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, sejam brancas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, o que quer dizer isso, literalmente, é você manter a sua roupa limpa, é a sua roupa, que tem que estar limpa, não, mas é a sua vida, diante de Deus, é você, procurar manter a sua vida, sempre limpa, manter a sua consciência, limpa, e isso é uma diferença, porque nós somos seres humanos, nós somos carnais, mas uma coisa, é você ser, é você ser de carne e osso, outra coisa, é você ser inclinado, para as suas próprias vontades, inclinando-se aquilo que não presta, Davi, ele era um homem inclinado para as coisas do Espírito, e sim, ele tinha suas fraquezas, mas ele, quando ele se sujou, ele procurou se limpar, Saúl não, Saúl não queria se limpar, Saúl não estava preocupado em se limpar, a maior preocupação de Davi, não era perder o reinado, não era perder o status dele de rei, não era perder, Davi não estava nem aí, se ele ia perder reinado, não estava nem aí, diferente de Saúl, você vê o ponto de Samuel poder, ficar com medo, achando que Saúl poderia matá-lo, Davi não tinha essa preocupação de ser rei, de deixar de ser rei, o que as pessoas iam pensar dele, olhar para ele, não tinha essa preocupação, eu até lembro do episódio, segundo a Samuel, capítulo 6, depois você lê, Davi, ele trouxe, a arca, da antiga aliança, que representava na época, na época, a presença de Deus, trouxe de volta, para Jerusalém, quando ele entrou em Jerusalém, ele estava tão feliz, ele estava tão alegre, de trazer de volta, a arca, que representava, a presença de Deus, que Davi, começou a dançar, no meio do povo, no meio do povão, Davi dançou, no meio do povão, o rei de Israel, Davi não estava nem aí, o que que iam pensar dele, o que que iam achar dele, Davi só tinha um prazer, uma alegria, estar de volta aqui, a presença de Deus, está com a gente, ele não queria saber, olha, aquilo ali foi tão forte, que eu estou falando para você, Davi se comportou, como uma criança, geralmente, uma pessoa, que é voltada, para aquilo que é espiritual, ela é inocente, como uma criança, ela é inocente, ela tem um coração, sincero, inocente, Davi quando voltou, foi tão feliz, começou a dançar, e a, a esposa dele, na época, Mikal, Mikal, o nome já fala um pouco, é um cal, Mikal, depois você vê lá, ela olhou para Davi, com desprezo, quando a, a esposa de Davi, viu Davi dançando no meio do povo, está escrito, você lê, ela viu com desprezo, como é que pode, o rei de Israel, dançando assim, se expondo, na frente das pessoas, mas ela não entendia, a alegria, e a felicidade, que estava dentro dele, ela não compreendia, que Davi não vivia, pelo reinado, Davi não estava vivendo, pelo reinado, vivia para Deus, ele trabalhava, para Deus, e, no próximo vídeo, que eu vou fazer, eu vou falar mais, sobre Davi, eu vou mostrar para você, a diferença, quando uma pessoa, ela é, voltada para o espírito, voltada para aquilo, que é espiritual, e quando a pessoa, ela é voltada, para aquilo que é carnal, a pessoa que é voltada, para o espiritual, ela tem uma grande, preocupação, de se, de se manter, limpa, diante de Deus, de se arrepender, de poder, considerar, as coisas espirituais, de não, de não, imaginar, Davi não conseguisse, se imaginar, distante, de Deus, Davi, ele, quando, errou, quando, pecou, gravemente, que foi, esse episódio, de Betseba, de forma, premeditada, inclusive, o profeta, Natan, falou para ele, algo fortíssimo, no próximo vídeo, eu vou falar mais, sobre isso, Natan, fez ele, entender, quem ele era, fez ele, lembrar, Deus, na verdade, através de Natan, fez ele, lembrar, quem ele era, fez ele, lembrar, de onde, Deus, havia tirado ele, e Davi, quando se arrependeu, ele faz, uma oração, ele faz, uma súplica, que é, ali, naquela oração, você consegue, entender, o que ele, havia, o que estava, dentro dele, o sentimento, de arrependimento, e a grande, preocupação, que o Espírito, de Deus, não saísse dele, como saiu, de Saúl, o Espírito, de Deus, saiu, de Saúl, porque Saúl, não se arrependeu, Saúl, cometeu, muitos erros, mas as vestes, dele, continuavam, sujas, Davi, não, Davi, se arrependeu, e ele, tinha esse, Senhor, eu vou pagar, pelo que eu fiz, mas não permita, não permita, que seja tirado de mim, o teu Espírito, em diversas situações, de Davi, quando Davi, comete erros, inclusive, o do censo, que eu falei para você, quando ele, foi lá, é, se deixou conduzir, pelo, pela sua própria vontade, e Deus enviou um anjo, para punir o povo, Davi falou, Senhor, eu que errei, eu que mereço, ser punido, então, a história dele, é uma história, muito completa, mas ela, se resume, nas intenções, do coração, quando está escrito, você já leu, muitas vezes, que, é, Davi, era um homem, segundo o coração, de Deus, conforme, as intenções, de Deus, conforme, o pensamento, de Deus, é para você entender, o que significa isso, Davi, homem, segundo o coração, de Deus, um homem, conforme, os pensamentos, de Deus, um homem, que estava, dentro, da vontade, de Deus, que Deus, gostaria, que todo homem, todas as pessoas, tivessem, as mesmas, intenções, de Davi, Davi, teve muitos erros, Davi, as suas fraquezas, mas, o que, realmente, mostrava, que Davi, era diferente, eram, suas intenções, desde o início, desde o início, porque, quem é escolhido, sabe, que é escolhido, quem é escolhido, por Deus, sabe, que foi escolhido, desde o início, é cheio de falhas, cheio de defeitos, como nós, todos nós somos, como pessoas, mas, nós sabemos reconhecer, nós sabemos, perdoar, são valores, que Davi tinha, que são valores, eternos, que mais à frente, o nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, Cristo, quando ele, nos, nos traz, a nova aliança, ele revela, que são valores, importantíssimos, valores, que, vão além, de si próprio, você, deixa de pensar, em si próprio, para pensar, nas vontades, de Deus, é a vontade, de Deus, que prevalece, e não a nossa, então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre, vou falar mais, sobre Davi, sobre, o espírito, quebrantado, vamos falar mais, sobre, como o espírito, de Deus, é, como que, era a relação, como que, aconteceu, de Davi, ter, buscado, arrependimento, Davi, buscou, se arrepender, Davi, mostrou, a diferença, entre, o reinado, dele, entre, ele, ter sido, escolhido, por Deus, e a escolha, de Saul, as duas, os dois reinados, eram diferentes, Davi, ele tinha, essa, preocupação, de manter, as vestes, dele, limpa, ele, não estava, nem aí, se as vestes, eram reais, ou não, Davi, ele tinha, esse desejo, de se manter, limpo, no próximo vídeo, vamos falar, um pouco mais, sobre Davi, e sobre, vamos continuar, mergulhando, no espírito, que vem de Deus, mais a frente, vamos falar, outros episódios, vamos falar, sobre as profecias, a profecia, do derramamento, do espírito santo, o espírito santo, ele é uma promessa, de Deus, para que o ser humano, possa ser identificado, para que o ser humano, possa ter uma origem, para que aquele ser, possa ter uma origem, nós temos uma origem, nós temos um local, de onde viemos, e um local, para onde vamos, e é importante, que você possa, continuar compartilhando, este vídeo, se você ainda não é inscrito, no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, com as demais pessoas, está certo? Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço a você, e até o nosso próximo vídeo, tchau pessoal, Deus abençoe a todos. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto